Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, sentiu minha falta? Toda semana eu tô aqui pra dar aquele recadinho pra lá, de especial. Hoje, o que eu vou trazer pra vocês? Uma dica de vinho, né? Eu tô passando aqui em alguns momentos pra dar dica de vinho. Vou falar também um pouco da harmonização, mas antes disso, não deixe de entrar lá, se inscreva em nosso canal, dá aquela curtida e compartilha a nossa receita. Ativa o sininho também, que toda vez que chegar uma receitinha nova, uma dica nova, você não fica sabendo, né? Então, não deixa passar de liso. Então, vou pra minha dica de hoje. Eu trouxe aqui um vinho da assinatura que eu já falei pra vocês que é da Wine, então, ó, mais um recado. Vou deixar aqui, tá? O meu código. Você assinando, além de receber vinhos pra lá de especiais, você ainda ganha um brinde, ganha cashback pra comprar ainda mais vinhos. Então, vamos lá pro nosso momento. Ó, esse mês, né, é um vinho chileno, tá? O nome dele é Yellow Sur. Agora vamos lá pra nossa deliciosa e mais esperada degustação, né? Vocês sabem que, na verdade, é a parte que eu mais gosto. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui o nosso vinhozinho. Então, né, aqui vocês estão vendo que é um tinto, né, com uma cor bem rubi. Ideal, a temperatura ideal pra poder servir é a 16 graus, tá? Vamos lá agora pro olfativo, ó. Hum! Ó, gente, ó. Lembra frutas vermelhas, tipo... Frutas vermelhas frescas, tipo framboesa, morango. Mas, ao mesmo tempo, tem umas nuances, assim, amadeiradas com... Lembrando baunilha, tá? E chocolate. Imagina só. Ele é um vinho que ficou guardado em barriga de carvalho. Barriga de carvalho francesa e americana. Por quatro meses e mais seis meses de garrafa, tá? Vamos ver agora esse gostinho. Vamos lá. Tem um bom corpo. Taninos maduros. Acidez equilibrada. Hum! Mais uma aqui? Uma, mais uma. Vinho fácil, tá, gente? Fácil, bem gostoso. Gosto amadeirado. Gosto de frutas. Bem gostoso. E pra harmonizar, pode harmonizar com medalhão de filé mignon com bacon. Pode fazer numa lasanha bolognesa também, que super combina bem. E um arroz de camarão, que inclusive, inclusive, hoje, pra harmonizar com o meu vinho, eu vou fazer esse arroz de camarão. Então, fiquem ligados, tá? Que essa semana é a dica desse vinhozinho delicioso. E pra próxima semana, é aquele arroz de camarão maravilhoso. Então, não perca. Gente, tim-tim, salu e ó... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma